E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu nesta quinta-feira mercadorias vindas do Paraguai. Dois homens foram detidos. Em uma cinta colada junto ao corpo de um dos suspeitos, a polícia encontrou sete aparelhos celulares. A abordagem foi feita na BR-153 em Badibacite. Dois homens estavam no carro e durante revista no veículo foram encontrados ao todo 19 celulares, bebidas e até receptores de TV. Os produtos avaliados em R$ 50 mil estavam sem nota fiscal e eram trazidos do Paraguai. Os suspeitos confessaram que venderia o material em barretos. A mercadoria foi apreendida e os dois homens foram levados para a Polícia Federal, ouvidos e liberados.